Oi pessoal, aqui é a Kátia do canal Kátia Ferreira Suculentas e o tema do vídeo de hoje é muito importante estamos chegando no tempo das chuvas isso mesmo, agora é uma época bem complicada que a gente tem que requer um pouco mais de cuidados no cultivo das suculentas e dos cactos porque estamos chegando na época das pragas isso mesmo, porque as chuvas nos trazem muita umidade e também nessa época faz muito calor que fica um tempo ideal para as pragas perturbarem as nossas plantinhas então o que temos que fazer para proteger pelo menos ajudar as nossas plantinhas a ter um pouco mais de saúde e não ter tantas pragas pessoal, não temos o que fazer com tantas chuvas mesmo eu que cultivo aqui dentro da estufa aqui não chove, é só com rega mesmo assim as pragas atingem a gente porque as plantinhas não pegam água mas elas pegam todo o calor e a umidade então a prevenção aqui dentro também tem que ser constante igual você que cultiva no tempo também por exemplo, aqui já está chovendo já faz uns 10 dias que está chovendo direto todos os dias então tem pouca incidência de sol e muita umidade então o que a gente temos que fazer? tem algumas coisas que nos ajudam a prevenir por exemplo, um substrato bem drenável isso é essencial no cultivo das suculentas e dos cactos porque se o nosso substrato é bem drenável quando vem as chuvas a água não fica parada ali então a água escoa pelo vasinho e as raízes conseguem respirar se você deixa um substrato bem barrento ela vai concentrar, virar aquele tijolo ali e as raízes não respiram então as plantinhas acabam morrendo então a gente começa pelo substrato e outras coisas a gente pode colocar alguns ingredientes no nosso substrato que vai ajudar as plantinhas a ter saúde então uma boa adubação não é excesso de adubação e sim os adubos ideais por exemplo, aqui eu uso alguns componentes no meu substrato que me ajudam muito eu uso por exemplo, um fertilizante mineral chamado Iorim ele ajuda na correção do solo e na saúde das plantas então as nossas plantas tendo mais saudáveis elas vão ter menos pragas o Iorim é um pozinho eu não trouxe aqui para vocês porque eu não estou tendo dele embalado hoje eu vou embalar amanhã porque eu compro em sacos grandes, fechados e revendo para vocês em embalagens menores porque vocês usam pouca quantidade e a quantidade que a gente usa dele no substrato é bem pequenininha a gente usa uma grama para cada dois litros de substrato então é bem pouquinho mesmo e ele ajuda muito também temos que usar os nossos adubos eu uso aqui também o MAP e o magnésio que ajuda nesse fortalecimento das nossas plantinhas mas se você não tem esses adubos não tem problema você pode usar um adubo NPK um basacote o basacote é muito bom principalmente para quem não tem muita noção de como adubar as suas plantinhas porque o basacote principalmente os de liberações lenta igual por exemplo o que eu tenho aqui que eu utilizo e que eu revendo para vocês ele é para 12 meses então a gente faz a adubação das nossas plantas uma vez ao ano e ela sempre vai estar nutrida porque se a nossa plantinha está bem nutrida ela vai ter um caule mais firme uma folhinha mais firme e menos pragas quais são as principais pragas que atingem nessa época? tem as coxonilhas que são aqueles mofinhos brancos eu acho que vou ter uma pequenininha ali eu vou pegar para mostrar para vocês essa plantinha aqui ela chegou essa semana na bandejinha olha só para vocês verem olha ela tem coxonilha está vendo aqui no miolinho dela um mofinho branco isso é coxonilha de algodão então nessas coxonilhas é aqui o que a gente vai usar? a gente pode usar inseticida de contato ou sistêmicos aqui na estufa eu uso uns de sistêmicos que são para lavoura de grande quantidade mas você que trabalha com menos tem menos suculentas em casa você pode usar os inseticidas de contato que tem eles assim já pronto para uso e tem eles em embalagens menores como por exemplo esses aqui da linha da forte esse aqui eu tenho eles aqui para revenda mas vocês encontram também na região de vocês numa como que fala não branco gente nos nomes que a gente vai gravar numa floricultura perto da sua casa você também encontra esses inseticidas se você não tem esses aqui da Ford você pode usar também caotrine ou butox que a gente acha em casas agropecuárias você pode usar eles também mas esses aqui da Ford eles são especialmente para as plantinhas esse daqui por exemplo ele é um inseticida de contato ele atinge as largatas coxonilhas purgões e formigas de aranha então são várias praguinhas que você já consegue com um único produto mas o principal gente não é que você vai usar isso daqui uma vez e nunca mais vai usar e a sua planta nunca mais vai ter pragas não é assim que funciona a gente tem que usar esses produtos nas nossas plantinhas semanalmente ou se não der toda semana se elas não estão com pragas você vai passar nas suas plantas pelo menos uma vez ao mês isso é mínimo quando não tem praga alguma como prevenção ai Kátia mas se não tem praga por que eu vou passar gente porque a gente tem que prevenir as coxonilhas por exemplo essas que eu mostrei aqui pra vocês ela tem um ciclo de vida grande então se você passa uma vez você vai matar aquela coxonilha adulta mas ela deixou ovos então daqui uma semana aqueles ovinhos já vão estar adultos se você não passar novamente ela vai infestar a sua planta novamente porque ela vai botar mais ovinhos e vai encher de praga ai você tem que passar na próxima semana pra matar aquelas adultas e elas não botarem e na próxima semana de novo porque se tiver algum ovinho ele vai matar também então é um ciclo se você passar uma vez por semana você vai ficar tranquilo se não tem nada se tiver infestado você vai passar no mínimo três semanas seguidas no mínimo tá se não tiver nada de 15 em 15 dias tá maravilhoso você vai dissolver esse produto aqui e pulverizar nas suas plantinhas em todas elas não só né nas que estão infectadas tá bom além das coxonilhas que elas tem também as de carapaça que são as mais difíceis de matar essas geralmente a gente tem que tirar manualmente eu tenho um vídeo aqui no canal que ensina como acabar com as coxonilhas de carapaça lá eu mostro o produto ideal que realmente vai acabar com todos os detalhes tá bom e temos também as coxonilhas de raiz as coxonilhas de raiz elas são um ciclo com as coxonilhas que ficam em cima das plantas se você mata de cima mas não mata a de raiz ela vai subir pra cima se você mata de raiz e não mata em cima ela vai descer pro substrato então é um ciclo você tem que atacar em cima e embaixo também um produto muito simples que ajuda muito nas coxonilhas de raiz é a é ai gente o nome é aquela a naftalina que nossas vozes usavam lá dentro do guarda roupa pra não dar traça aquela lá é maravilhosa você coloca umas bolinhas dentro do substrato que vai matar as coxonilhas de raiz mas se você usa um substrato igual eu falei pra vocês com o iori e esses produtos assim assim vai aparecer a quantidade mínima de coxonilha de raiz nas plantas por exemplo nas suculentas daqui da estufa as que eu planto geralmente eu não acho coxonilha de raiz as vezes eu acho em algumas que eu compro pra revenda mas as que eu cultivo aqui não não tenho esse problema de coxonilha de raiz graças a deus tá então você usa a naftalina esse produto aqui também você vai regar o substrato com ele que também vai matar as coxonilhas de raiz além das coxonilhas de raiz em geral a gente vai ter também a incidência de ácaros os ácaros eles são umas micro bolinhas pequenininhas e elas as vezes dão umas aranhinhas nas nossas plantas bem pequenininha você olha e não entende porque tem uma mini teia de aranha ali quando você vai descobrir são ácaros esses ácaros também a gente consegue matar eles com acaricidas aqui tem um desenhinho de um ácaro só que milhões de vezes maior do que ele realmente é ele é bem pequenininho os ácaros também são muito complicadinhos de a gente conseguir matar eles a gente tem que usar esses produtos com a recomendação que está na caixinha na caixinha fala certinho como você vai diluir esse produto já tem dele também pronto para uso se você não quer diluir esse daqui já é pronto para uso você vai só abrir aqui pulverizar na sua plantinha você vai fazer a mesma coisa da coxonilha você vai usar se tiver infestado durante 3 4 semanas seguidas e se não tiver nenhum problema você vai usar esse produto uma vez ao mês uma vez a cada 15 dias é o ideal porque os ácaros também acabam matando as nossas plantinhas existe muitos tipos de ácaros mas não vamos entrar nesse dizer e temos também uma das maiores pragas que mais nos afinge agora nessa época que são os fungos os danados fungos os fungos a gente tem fungo de olho negro vou deixar aqui para vocês o oídio que é um mofo branco é um mofinho branco horrível que ataca as nossas plantas principalmente se a gente deixa elas em locais que não pega muito sol as que são de sol né gente as que são de sombra tudo bem mas as que são de sol se a gente deixa um pouquinho mais no lugar de sombra ele sai um mofinho branco em cima das nossas plantinhas que é horrível e ele é altamente contagioso então você tem que passar os produtos rapidamente e se for uma folha só outra o ideal é você arrancar essa folha descartar jogar no lugar que não tenha contato com nada e passar o remédio nas outras já para não infestar ele é altamente contagioso eu já vi amigas minhas perder a coleção inteira com o ioídeo aí tem lá as receitinhas caseiras de leite mas isso aqui gente funciona olha é um alento para você não perder a sua planta sem falar que você fez nada você vai salvar uma ou outra mas que vai resolver mesmo não vai tá então esses produtinhos aqui ajudam muito né e outra parte a pinta preta você olha na sua plantinha e tem uma manchinha na folha principalmente as que estão com muita chuva elas saem bastante pintinha preta essa pinta preta esses fungicidas também ajudam se tiver muito infestada você pega tira aquela folhinha descarta joga fora e passa os produtos para prevenir esses fungicidas aqui eles são sistêmicos o que quer dizer quando você pulverizar na sua planta ele vai entrar no sistema radicular da sua planta e vai passar por toda a planta então ela vai entrar na folha na raiz no tronquinho ela vai andar por toda a planta tá então você não precisa se preocupar de atingir o local onde está a praga por exemplo os acaricidas e os inseticidas esses aqui tem que acertar a praguinha agora o fungicida não esse aqui que ele é sistêmico ele já vai entrar por todo o sistema da plantinha e já vai resolver tá bom então ajuda muito muito mesmo é o mesmo caso você vai usar se tiver infestação 3 a 4 vezes 3 a 4 semanas seguidas e depois uma vez a cada mês mas agora nesse tempo de chuva gente o fungicida ele derá uma vez a cada 15 dias no mínimo porque realmente não tem muito o que fazer tem um outro tipo de fungo que é o podridão de caule que ele é o mais difícil de todas porque o pinta preto ele não vai matar sua planta de uma hora pra outra mas o podridão de caule quando a gente vê a plantinha já foi já partiu por céu das suculentas a gente rela na folhinha e a plantinha já desmancha de longe a gente já vê que tem uma coloração ali um pouquinho diferente naquela folhinha você vai ver ela já tá com a praguinha a única coisa que dá pra gente fazer como prevenção é o uso dos inseticidas sistêmicos substrato bem drenável pra água não parar e passar os inseticidas sistêmicos fora isso não tem muito o que a gente fazer então o que a gente faz pra ajudar é isso coloca os fungicidas sistêmicos passa nas plantinhas e vamos cuidar delas aí com muito amor e carinho né gente é uma época muito boa também né precisamos das chuvas né agora faz poucos dias os pastos as plantas a gente tava com falta de água os animais estavam com falta de água por exemplo lá no sítio onde eu tenho os animais tava tudo seco eles quase não tava tendo capim pra cober né então é muito difícil minas secando poços muita gente ficando sem água então a gente precisa das chuvas também e pra nossas plantinhas o que a gente pode fazer é passar os nossos produtinhos se você tem condição de colocar uma cobertura de lona transparente nessa época de chuva ajuda muito né ajuda bastante mas se você não tem condição faça isso coloca um substrato benenável veja que tá escoando bem e passa esses produtinhos para ajudar não desanime com as suas plantinhas jamais elas são o nosso amorzinho das nossas vidas vamos cuidar delas com muito amor e carinho e muito cuidado também com o sol muito forte porque nessa época o que acontece que a gente acaba perdendo algumas plantinhas também por queimaduras solares porque passa igual agora essa semana 10 12 15 dias só de chuva sem sol aí depois passa essa chuva e vem um sol muito forte então se você não colocar um sombrite quando vem esse sol a sua plantinha está debilitada porque ela ficou sem sol todos esses dias aí vem esse sol muito forte ela acaba queimando aqui na estufa eu até tive olhando hoje para mim já abrir o sombrite que aqui nesse caso nessa parte onde eu estou aqui onde fica as mudas de venda ele está com 75% de sombrite vermelho e lá no fundo esse último sombrite aqui ele está com três partes até pensei em fechar esse sombrite aqui por estar sem sol mas eu vou deixar mais uns diazinhos porque como tem essas plantinhas que acabou de chegar na estufa que elas vieram de outros produtores elas chegam bem debilitadas aqui então se eu tirar o sombrite já e vier um sol mais forte pode acontecer de queimar minhas plantinhas então eu vou deixar mais um dia vou observando é aquela observação né gente é igual um filhinho um cachorrinho da gente que a gente tem que ficar observando o tempo todo cuidando com muito amor e carinho pessoal espero ter ajudado vocês eu fiz esse vídeo porque tinha muitas meninas me perguntando no whatsapp o que fazer o que que eu posso fazer nessa época pra poder proteger as minhas plantinhas e a mesma coisa que eu passei pra elas eu estou aqui passando pra vocês quem quiser desses produtinhos gente eu tenho deles aqui pra venda tá tem no site no whatsapp também catálogo vou ver se eu consigo liberar pra vocês atualização do site e do catálogo no whatsapp final da semana que vem não garanto porque tem muita coisa pra fazer como eu estou recém voltando da cirurgia meu marido estava bravo ontem porque eu estou pecando um pouquinho a mais aí aí está umas dorzinhas musculares é um negocinho mais complicado então eu tenho que me cuidar também senão eu vou no trabalho e quando eu vejo eu só estou super mal e não pode né temos que cuidar das nossas plantas mas primeiro temos que cuidar de nós mesmas porque se nós não tivermos bem como vamos cuidar delas e tem tanta gente gente mas tanta gente mesmo já é caso pra outro vídeo mas eu quero comentar aqui rapidinho pra vocês que sofre de depressão sofre de muitas coisas que as plantinhas ajudam muito muito mesmo vocês não tem noção do tanto de mensagem que eu recebo de gente que está com depressão e essas lindezas aqui ajudam aí fala mas como que ajuda ajuda gente que a gente vê a superação delas essas plantinhas se sobra um pedacinho delas uma folhinha elas renascem né elas renascem das cinzas e voltam a viver e a brilhar temos que fazer isso também né temos que pegar força e renascer a cada dia voltando no caso aí dos produtos tá todos esses produtinhos que eu falei pra vocês eu uso aqui na estufa e tenho pra ver também no site e no whatsapp pra vocês terem uma noção esse daqui que é o fungicida sistêmico ele sai a 23,90 ele vem com 30 ml tá e aqui ó no modo de usar dele já vem explicando certinho diluir 30 ml em um litro de água e pulverizar nas plantas na dose de 30 ml por metro quadrado evitando os horários mais quentes tá vendo só e aqui olha na própria embalagem olha o que vem escrito olha repita a aplicação a cada 7 dias quando necessário quer dizer quando tá com praga né então o fungicida sistêmico ele sai a 23,90 temos dele pronto pra uso também já que eu não sei o valor aqui ah outra coisa outra praguinha que essa época taca e a gente tem que deixar esse coringuinha aqui guardado as lesmas as terríveis lesmas começou a chover começam as lesmas gente uma das coisas principais a gente não pode deixar em contato com o chão tijolo madeira broco tudo que você deixa em contato com o chão perto das suas plantas coisas desnecessárias as lesmas criam por baixo delas aqui no começo da minha estufa tem até um vídeo no começo aqui no canal que eu mostro esse produtinho aqui em como se diz sendo usado eu coloquei o produto e mostrei pra vocês depois o tanto de lesma que tinha morta eu coloquei um sóiadinho de madeira embaixo no chão antes de eu suspender pra colocar as plantinhas em cima o que aconteceu gente a hora que eu fui tirar aquilo tinha tanta lesma de baixo que vocês não tem noção umas lesmas enormes cheias de filhote baixo pavoroso aí eu tirei tudo coloquei esse lesmicida ó é um lesmicidinho da forte esse pacotinho aqui gente vem com 50 gramas mas rende muito isso daqui porque eles são umas bolinhas olha eu vou chegar aqui pertinho umas bolinhas azulzinhas e essas bolinhas aqui a gente pode colocar por cima dos vasinhos já coloquei muito tá não dá problema nenhum com a plantinha você não vai pôr em cima do biolo da plantinha mas no substrato não tem problema mas o ideal é você colocar depois que você já fez a rega porque quando a gente rega bolha essas bolinhas aqui ela perde um pouco da eficiência mas continua fazendo efeito tá então quando a gente der que parou de chover um pouquinho principalmente vai chegando aí a parte da noite que as lesmas saem à noite joga algumas bolinhas dessa pulveriza em cima dos vasinhos no chão ao redor eu não sei falar pra vocês se elas comem ou se é só em contato com o produto elas já morrem o que eu sei contar é que elas morrem e muito morrem muito mesmo é uma beleza isso aqui é baratinho é 8,90 o saquinho desse aqui rende pra caramba e você deve guardar aí tê-la aí guardadinho no seu armário porque chegou essa época começou a aparecer essas praguinhas danadas dessas lesmas e caracóis que os caracóizinhos tem lesminha dentro coloca esse produtinho aqui gente vocês vão amar some tudo tá 8,90 tá o acaricida o acaricida ele sai a 26,90 pros ácaros ó ele é diluir 5 ml em 1 litro de água 5 ml aplicar a cada 15 dias então 5 ml a cada 1 litro de água ele vem com 60 ml então vai dar pra você colocar em 12 litros de água rende bastante você não vai misturar todo ele de uma vez você vai misturar aos pouquinhos conforme você vai usando tá bom e o inseticida esse inseticida aqui ele sai 14,90 esse sai 14,90 pra todas as praguinhas tem também só o de pochonilha só que só o de pochonilha eu tenho só ele só assim pronto pra uso tá esse acaricida pronto pra uso sai a 39,90 preço muito bom gente meio litro esse aqui você vai só usar direto nas suas plantinhas pessoal eu espero ter ajudado vocês se ficou alguma dúvida deixe nos comentários que eu vou amar responder pra vocês tá um pouquinho escuro aqui por causa né aí do sol que tá pouco não poderia deixar de mostrar pra vocês essa lindezinha aqui olha isso gente a flor do capítulo amendoim coisa mais linda do mundo maravilhosa né tô encantada com as florzinhas aqui vai ter muita coisinha dessas lindas aí na nossa atualização olha isso que linda florzinha do gime do calício olha a mamilária de florzinha rosa gente que espetáculo aí é muita coisinha linda muita mesmo pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo mande pra um amigo que cultiva plantas que vai gostar se vocês quiserem esses produtinhos o whatsapp tá aparecendo aqui em cima tem no catálogo e o nosso site tá aqui embaixo essa parte dos produtos tá tudo atualizadinho tá espero que vocês gostem não precisa tô falando aqui que eu tenho porque eu revendo eles mas se você consegue comprar na sua região também o importante não é de quem você compra e sim que você use o que você precisa e até o próximo vídeo tchau